E aí pessoal, tudo bem? Juntos hoje andando por aí na cidade de São Bernardo do Campo A gente vai andar por alguns lugares, alguns pontos turísticos, algumas empresas e mostrar um pouquinho pra vocês Se você é aqui da região, já deixa aí nos comentários alguns lugares que de repente a gente não mostrou e que seja legal pra gente mostrar de repente numa parte 2 E bora pro vídeo! Só não esquece de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho pra não perder nada aqui do canal nos próximos vídeos, tá? E se você quiser conhecer mais sobre a região do ABC Paulista a gente já filmou Santo André, já filmou São Caetano e agora a gente vai mostrar São Bernardo pra vocês Além de vídeos das cidades, a gente tem outros, tem os vídeos de curiosidades vão ter outras cidades também, não só do ABC então segue a gente aí que tem muito conteúdo pela frente ainda Pessoal, estamos chegando aqui em São Bernardo do Campo Essa é uma das avenidas que fazem ligação com Santo André Estamos vindo de Santo André e entrando em São Bernardo do Campo Um dos acessos pra São Bernardo do Campo vindo de Santo André é pela avenida Pereira Barreto Aqui a gente já encontra vários prédios, temos uma Decathlon aqui do lado esquerdo Não sei se ela existe ainda, mas tem o mercado sonda Tem várias concessionárias de veículos como o Hyundai, como o GM, Jeep, a Fiat também tem Fiat, Jeep, Cherry, tem um bem barato ali atrás, bem grande Tem várias concessionárias aqui Aqui é uma área bastante comercial Um pouco pra frente ali a gente tem o shopping Shopping Metrópole, se eu não me engano Aqui à esquerda tá o passo de São Bernardo E à direita fica o shopping Metrópole Além desse shopping, aqui em São Bernardo tem mais dois Que é o Golden Square Shopping Que fica no bairro Jardim do Mar E o shopping São Bernardo Plaza Que fica no bairro Ferrazópolis Aqui pertinho também tem um parque Que é o Parque da Juventude A gente vai tentar dar uma parada pra mostrar o parque pra vocês mais pra frente Pessoal, mais uma opção de pista de skate no ABC Paulista Agora a gente tá aqui no Parque da Juventude Tem uma pista bem grande Eu já vi que tem um Ralph ali do outro lado Também vou filmar pra vocês Fizemos uma paradinha aqui no Parque da Juventude São Bernardo do Campo é uma cidade bem grande Que ela faz divisa inclusive com Santo André São Paulo, Diadema Entre outras cidades aí Então além desse parque A gente tem também o Parque Estoril Que a gente inclusive já foi lá Mas não gravamos Se vocês quiserem A gente pode gravar pra vocês Temos outros parques que a gente pode também visitar Caso você seja aqui da região Tiver algum pra indicar pra gente Pode indicar Pode passar pra nós Que a gente vai ter o prazer de ir lá também fazer a filmagem Aqui tem o Ralph Tem mais uma parte aí da pista No momento está fechado Não sei porquê Não sei se está em reforma Ou se de repente ele não é aberto sempre Ali na frente já temos uma outra área ali Onde vocês estão vendo um toldo Ali a gente tem as paredes de escalada A direita aqui O Alexandre vai te mostrar Vai mostrar agora Aqui pelo que a gente está vendo É pra descer de tirolesa Tá vendo que tem uns Tem um laranjinho É um verdinho Escorrega dali E vai parar ali Do lado da parede de escalada Aqui em frente ao palco Essa área aqui Fica liberada pra pista de Pra patins Só que skate e bicicleta É liberado pra criança até 12 anos Gente, aqui então A parte da parede de escalada São vários monitores A gente viu que todas as atividades Tem algum monitor Fazendo aí o acompanhamento Então isso é bem legal Pelo que a gente viu Justamente esse é o motivo do nome do parque O parque da juventude São várias atividades Atividades esportivas Skate, escalada Bike Eles incentivam esse tipo de De esporte aí Tá bom? Aqui é a área pet Tem esse portãozinho aqui Pra dividir Aqui bem no cantinho Aqui do parque Não é muito grande Mas já é um espacinho aí Pra trazer Salcãozinho Bem ao lado do espaço pet Tem a academia Aqui é o playground Aqui é o playground E do lado do playground Tem o street park Aqui ele é o mirim Então ele é todo menorzinho Olha que legal Então se você busca um parque Pra andar de skate Patins Aqui é o lugar Porque a pista de skate Que é muito grande Mais sossego Silêncio Aqui não é o lugar Porque é bem no centro Da cidade Fica bem em frente Ao passo municipal A avenida aqui Muito movimentada A gente tá até do ladinho Da avenida E tem música também No parque todinho Som de música Então aqui É só pra quem quer esporte mesmo Aqui é a fábrica da cultura 4.0 O que tá escrito ali Tem vários cursos de artes Tudo de graça Aí pro pessoal Estamos passando agora Pela avenida Jurubatuba Essa avenida Ela é conhecida Por vender móveis Tem muitas lojas de móveis aqui Quando você mora no ABC E fala Ah, eu preciso comprar móveis Com certeza alguém falou Você já procurou na Jurubatuba? Porque aqui você acha de tudo Tudo quanto é tipo de estilo De móveis Preço E além de móveis Também tem lojas de decoração E de utilidade doméstica Aqui em São Bernardo também Tem saída pra Pras estradas, né? Pra Anchieta E pra imigrantes Então quem vai pro litoral sul Consegue por São Bernardo Pegar essas duas estradas Ó, aqui já tem bastante loja de automóveis Acabou lá de móveis Agora começa automóveis Ó, várias lojas de automóveis Que é a continuação Daquela que a gente tava lá A Jurubatuba Ainda andando aqui pelo centro de São Bernardo A gente vai passar em frente A igreja matriz da cidade Dá pra ver aqui já a ponta da igreja Ela é a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem Essa igreja ela fica Bem na rua Marechal Deodoro E agora estamos na Avenida Marechal Deodoro É uma das principais avenidas de comércio Aqui de São Bernardo do Campo Mostrando a igreja aí por outro ângulo Uma capelinha na frente Tá vendo? Ela fica bem Bem na avenida mesmo A igreja Uma curiosidade de São Bernardo do Campo É que ele abriga a Represa Billings Pra quem não sabe A Represa Billings Ela é um reservatório de água Que é responsável pelo abastecimento Da parte da região metropolitana de São Paulo A Represa Billings Você tem acesso pelo Parque Estoril Que é aqui em São Bernardo A gente tem polícia aqui No cavalo Então A Represa Billings Você consegue ter acesso pelo Parque Estoril Que a gente pode colocar a foto aqui Pra vocês olharem A gente foi lá visitar Mas não gravamos Lá no Estoril Você consegue andar de pedalinho E é um parque bem rústico mesmo Assim Coloca nos comentários Se vocês quiserem que a gente grave lá no Estoril É um parque bem legal Com bastante atividade também Também é um parque um pouco mais rústico Como é o Guaptuba Que a gente filmou recentemente Vamos deixar aqui no card pra vocês Mas assim É um parque bem legal Pra caminhada Fazer pedalinho Levar a criançada É bem legal Só que do lado esquerdo A gente tem a Scania Essa é uma de várias montadoras Que tem e já tiveram Aqui em São Bernardo do Campo Algumas delas Scania Mercedes-Benz Volkswagen A Ford A Ford também E o ABC Ele é conhecido muito Por essa questão Do mundo Dos automóveis Então A São Bernardo Tem muitas montadoras Tem muitas fábricas de peças Voltadas para veículos São Caetano também Santo André também São Caetano Tem a GM lá Então Acaba Que acabou Concentrando Aqui nessa região Pra facilitar a logística E tudo mais Agora a gente vai pegar Um pouquinho a escada Vamos chegar aqui Na Anchieta Anchieta Aí a direita É o bairro Ferrazópolis Que é onde eu falei Que tem um shopping A gente está indo agora Na rota dos restaurantes Essa parte aqui É a Volkswagen O espaço da Volkswagen Também é bem grande Aqui do lado da entrada Bom Tem churrascaria aqui Mas é tudo uma mistura Na verdade Eu não entendi Por que Eles colocaram Rota dos restaurantes Porque Eu imaginei que fosse Uma avenida De restaurante De ponta a ponta Mas é Uma avenida Normal Um restaurante aqui Outro ali Lojas misturada no meio Supermercado Então é isso gente Se vocês virem Sobre a rota dos restaurantes E sobre a rota dos restaurantes Aqui em São Bernardo É isso A não ser que a gente esteja No lugar errado Aí vocês me avisam Pra gente Depois qual que é o endereço E a gente volta Um outro dia Bom A gente Tinha placas Também Agora as placas Sumiram Tinha placa Falando que seria Aqui a rota dos restaurantes E a gente seguiu Nós seguimos As placas E Paramos aqui Andando mais um pouco Aqui agora Mais na parte de bairro De São Bernardo Encontramos mais uma igrejinha Bem bonito Bem arrumadinho Entrando na parte dos bairros Já fica bem Tranquilinho Esse aqui é o outro shopping Da cidade São Bernardo Plaza Shopping Bem grande Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente tentou mostrar Um pouquinho da cidade Porque é bastante coisa Então a gente tenta resumir Mesmo Pra não ficar um negócio Tão longo É uma cidade muito grande Muito grande Bem movimentado Bastante trânsito Então Isso porque a gente Grava de semana Hoje é uma quarta-feira À tarde Então Mesmo sendo no meio Da semana à tarde Tá muito movimento Na cidade Mas é isso Esperamos que vocês tenham gostado Se você não se inscreveu ainda Se inscreva Curte Coloca aí nos comentários Se tem algum lugar Que a gente não mostrou E que seja legal de mostrar A gente não conhece tanto a cidade Até gostaríamos muito de conhecer E é isso Até a próxima Valeu E Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau.